E aí Diego, tudo bem? Vamos continuar nossas instruções aqui, vamos supor que você tenha uma missão onde tem de levar um ala, vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, cadê, cadê, cadê? Logística desse, aqui, beleza. Vamos supor que você tem de completar uma missão e tem de levar um ala aqui, na verdade, todas as missões você tem de voar junto com um parceiro seu, né? Vamos colocar ele aqui, Strike, isso aqui é rapidinho, só para você ver um negócio aqui que eu queria mostrar, Nevatin, aqui o ala, Strike, desculpa, Ace, beleza. Bora lá, mostrar para você. Aqui, ó, aqui estão as duas aeronaves, duas aeronaves com o mesmo armamento, essa e essa. Essas duas barras aqui em cima, esse é o primeiro aeronave, essa é a segunda e aí por diante. O que eu quero explicar é o seguinte, geralmente são quatro, esquadrão de quatro aeronaves, você mais três. O que está selecionado, o que está selecionado aqui, verde, é o que está com o armamento aqui na tela, você pode mudar, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos tirar o tanque de combustível para o nosso amiguinho aqui, né? Aqui sou eu, a primeira aeronave é você, que está com todo o armamento, certo? Vamos voltar lá? Aqui, assim é o combustível. Vamos voltar aqui, deixar o combustível, vamos trocar o armamento dele. Vamos colocar A, A. Já temos aqui um A e M, e vamos colocar dois A e M 120 B e dois A e M 120 C. Bom, o que eu quero mostrar é o seguinte, essa é a configuração da segunda aeronave. Sempre a aeronave que você está mexendo no armamento é a que está selecionada aqui como verde, certo? Vamos dar um OK aqui, vamos salvar essa missão, vamos colocar Diego 2, já está ali. É só para você entender rapidinho, deixa eu voltar lá. Armamento, estamos falando ainda de armamento, como você tinha falado. Aqui, ó, temos duas aeronaves. Uma está com armamento para bombardear o alvo, que é uma missão de strike, né? E a outra aeronave está apenas com armamento A. A ideia aqui é mostrar a você que você pode alterar o armamento de todas as aeronaves que vai voar no seu esquadrão. Bom, qual o objetivo desse aqui? Com esse aqui, você pode levar o armamento e se preocupar só com bombardeio. E o seu alvo aqui vai ser aquele cara que vai te proteger. E como ele vai te proteger? Ele está levando dois, quatro, cinco, seis, seis mísseis. E você vai estar levando só dois, quatro, quatro mísseis, entendeu? Você pode alterar o armamento das outras aeronaves que voam no seu esquadrão. Se eu não me engano, são no máximo quatro aeronaves, você mais três, entendeu? Isso ainda é armamento, como você pediu. É isso aí. Valeu!